O CINCOTOMS Antes da gente começar a falar sobre o filme, três recados hoje. O primeiro de tudo é pedir para você que se você gostar do material, compartilhe, curta, inscreva-se no canal, comenta aí, interaja com a gente, dê o seu feedback a respeito do que você está achando dessa crítica e do nosso canal como um todo. A segunda coisa é pedir para que se você quiser, você pode entrar no nosso site www.cincotons.com.br porque lá você vai encontrar críticas, vai encontrar notícias, vai encontrar o material que você não tem aqui no canal, mas você vai encontrar lá escrito, é um site muito bacana que a gente está montando aí para suprir essa demanda de várias críticas, de vários lançamentos, tanto do cinema quanto da Netflix. E a terceira coisa é falar que o meu pai que está vendo esse vídeo agora, ele pediu para dar um recado para ele, então eu vou dar um recado para o meu pai, oi pai, oi mãe, oi todo mundo aí, tapete ninho. Bom, como eu havia comentado, a gente vai falar de um filme chamado Dumpling, um filme que traz aí a Jennifer Aniston como atriz principal, acompanhada aí de um roteiro muito bom, baseado num livro, num best-seller, que foi muito bem recebido lá nos Estados Unidos, e que agora chega para as telas da Netflix. Baseado em um livro de sucesso escrito por Julie Murphy, Dumpling tem um poder transformador gigantesco para aqueles que entendem a mensagem que ele quer passar. Mais do que uma comédia, o longa também é uma bela maneira de empoderar as pessoas que são marginalizadas pela sociedade de uma forma ou de outra. Aqui, o foco está na importância que a sociedade dá para a aparência. Se uma pessoa quer ser alguém na vida, é preciso se enquadrar nesse arquétipo. Ser magro, ser bonito, ter uma pose, tudo isso conta como uma forma de ascender socialmente. Dumpling traz essa hipocrisia à tona, sem deixar de fazer rico a simpática história entre mãe e filha que se desenrola em segundo plano. E para comédias desse nível, nada melhor do que contar com uma atriz que sabe muito bem interpretar personagens engraçados, mas que possui um fundo emocional visível. No caso, Dumpling escalou Jennifer Aniston, que se encaixa perfeitamente nesses requisitos. Atriz de talento para a comédia, ela também se dá muito bem no drama, como podemos ver em Cake, Uma Razão para Viver, que ela fez em 2014. Ela faz dupla com Daniele MacDonald, que interpreta sua filha, e as duas arrasam em um filme que, mais do que engraçado, levanta a bandeira de uma mensagem muito importante. Dumpling mostra a história de Willow Jean, interpretada por Daniele MacDonald, que é chamada de Dumpling por sua mãe, Rosie Dixon, papel de Jennifer Aniston. No passado, Rosie foi uma miss de sucesso em concursos de beleza, e atualmente ela se dedica a ensinar garotas interessadas em seguir o mesmo caminho, em como se portar e como ser uma miss como ela foi. Willow Jean, por outro lado, é uma adolescente sem muita autoestima, que não se encaixa nos padrões de beleza que sua mãe tanto preza. Está acima do peso, não acha importante cultuar os padrões. As duas até que se dão bem, apesar de alguns atritos normais em um relacionamento entre mãe e filha. Elas vivem em uma pequena cidade do Texas, que é tradicionalmente um lugar conservador. Willow Jean, como forma de protesto, acaba se inscrevendo no concurso de beleza da cidade, onde sua mãe é uma das preparadoras e juradas. E é aí que as confusões acabam surgindo. O filme só funciona por conta da extraordinária química entre Jennifer Aniston e Danielle McDonald. Interpretando mãe e filha com pensamentos e ideais extremamente opostos, elas divertem tanto pelo choque entre suas diferenças, já que estão sempre tentando uma mudar a cabeça da outra. Ao afrontar a sua mãe se inscrevendo para o concurso de beleza, Willow Jean quer provar que o padrão de beleza é algo que a sociedade impõe, o que deixa sua mãe irada, mas decidida a provar o contrário, levando a sua filha para o duro mundo desses concursos, onde a preparação é intensa. Apesar de ser um filme de comédia, Dumpling também traz essa crítica ao modo de enxergar a beleza natural das pessoas. Garotas e garotos no mundo inteiro têm suas autoestimas destroçadas por acreditar em não se encaixar em um padrão, que é o de ser magro, esbelto e etc., e por isso acreditam que nunca conseguirão ser felizes. Por isso existe toda uma indústria que alimenta esse estereótipo, inclusive os do concurso de beleza promovidos com frequência nos Estados Unidos. Dumpling rasga todas essas convenções e entrega uma comédia verdadeiramente engraçada. Aniston e McDonalds estão em grande sintonia, pois o embate entre as duas é sempre muito engraçado. Tendo um fim edificante e marcando bem a sua mensagem contra todas essas convenções de beleza que tanto fazem mal para a cabeça dos jovens, Dumpling prova ser um filme que faz rir com consciência, sem humilhar ou diminuir ninguém. Entregando grandes performances e com um roteiro muito bem construído, Dumpling é um filme com certeza muito necessário para essas épocas em que a gente vive onde o culto a um corpo, um culto a beleza, entre aspas, está sempre muito em voga. Por hoje é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você quiser, você pode voltar aqui no nosso canal porque a gente vai postar essa semana vários vídeos com vários lançamentos que a Netflix está lançando e também com a cobertura da Comic Con que começa agora no dia 6 de dezembro. Um grande abraço para você e até breve. Militei! 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 Obrigado!